Eu quero me dirigir ao senador Renan Calheiros, Vossa Excelência não está cumprindo os compromissos que assumiu perante a bancada. Na verdade, senador Renan Calheiros, Vossa Excelência se comprometeu que iria atender, obedecer ao que a bancada decidiu quanto à reforma trabalhista. Eu acho que Vossa Excelência, repito, está desrespeitando os compromissos para com a nossa bancada. Vamos fazer esse debate aqui. Mas eu fui citado pelo senador Garibaldi, eu queria só dizer... Eu compreendo, eu compreendo a provocação do senador Garibaldi. Eu compreendo o estado de espírito do senador Garibaldi Alves. Eu compreendo. Nós estamos, infelizmente, injusta ou justamente, com a prisão do ex-presidente da casa, da outra casa, do Congresso Nacional, sob acusação, seu presidente, de integrar uma quadrilha. Uma quadrilha. Senador Renan Calheiros, eu peço respeito à Vossa Excelência. Uma quadrilha. Vossa Excelência não pode se referir ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves, dessa bandeira. Tem sentido isso. Eu não vou dar mais a palavra. Não tem sentido. Eu vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. E, na sequência, eu vou encerrar a sessão. Eu não estou aqui para presidir esse tipo de discussão.